Gente, como vocês viram o lançamento, tudo sucesso, muito profissional, muito bonito. Aceito o desafio, cabia agora treinar e treinar muito, cara. E a preparação foi muito dura, veja. Em 2011, Eduardo Canuto aceita o desafio de emagrecer e de voltar a ficar em forma. Ele começa uma bateria de exames e de exercícios. Realmente está dando início ao treinamento específico, que é a parte técnica, né? Soubemos que o adversário, o baiano Paulo Pinho, já é conhecido de Eduardo. Já o enfrentei por duas velhas. Foram as duas lutas que eu mais me machuquei, as duas lutas mais difíceis de toda a minha vida. O que eu espero do Paulo Pinho é um adversário guerreiro, um baiano com excelente boxe, vem de uma escola muito boa. No centro de treinamento do técnico Anselmo Silva, os treinos mais pesados estão a todo vapor. Faltam um mês para a luta de despedida. E nessa fase, Eduardo está 32 quilos mais magro e mais bem preparado fisicamente. Ele explica o que é a modalidade K1. É uma modalidade de kickboxing, onde você utiliza joelhos, chute com a canela, os famosos low kicks, e utiliza os braços do boxe em inglês. Já estamos em maio, 20 dias para a luta. O combate é lançado oficialmente. Agora falta pouco. Uma semana para Eduardo festejar seus 50 anos de idade e encerrar uma carreira brilhante no ringue com um ótimo desempenho. Pronto e confiante, Eduardo Canuto vai atrás de mais essa vitória. A vitória vai ser uma consequência. Eu quero fazer um bom espetáculo, uma boa luta. E para isso eu estou treinando muito duro. Gente, vocês viram aí o sacrifício, né? 35 quilos, trabalhar durante 11 meses, há 12 anos que eu não lutava, foi sem dúvida nenhuma um grande desafio. E eu não poderia, assim, deixar de agradecer a Joelma Marinho, minha nutricionista, na época, Dr. Roberto Barros, professor da Educação Física, e aos meus treinadores, Anselmo Silva e Paulo Mendes. Tenho certeza que eu estava com a melhor equipe do Brasil. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital, UMJ, nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Santa Juliana, a que melhorifica.